Podia inventar teorias e manias Formular jogos de palavras e habilitá-las de poesia Mas não resolvi cantar apenas para os meus Relatar aquilo que os teus manos fazem aos meus E nisto fui encarado como inimigo público Promoveram até conflitos entre mim e um minhudo Por dígio talvez depende do ponto de vista Ouvidos e elas destroceram o conceito do pugilista Verbal ok, mas isso faz parte do passado Como lái, já não choro sobre leite derramado Ausentei-me por 4 anos, fiz o retiro Fortifiquei as minhas bases, o meu skill, o meu espírito Treinei a versatilidade e colocação da minha voz Lutei e criei o meu emblema, Odisseu Arias Tornei-me feroz na área do mic check Em freestyle não existe em me si nenhum adversário Que eu não mando ao tapete em segundos Mas isso agora é outra conversa Estou a ficar velho pelo rap, já não perco a cabeça Ganhei cicatriz no corpo, inimigos do Borna Quando esta música não me paga, sequer as propinas da escola Fuck, enterrei o lance e arranjei o emprego Uma namorada, um monchamego e um novo alterengo Eu sou Smokey Joe, Mangoleiro G.I. Joe O cidadão do mundo, homem que já viajou Através do tempo, como Michael G. Fox E o futuro, vi os teus nerds a vibrarem com o lance-plot Sozinho no meu habitat, apanho talas em cartelos gigantes na minha mente E com eles, faço batalhas Acredita que isto não é teatro Isto é o meu rap, vos deixa fraco-me idoso a participar em provas de triatro O meu vocábulo equivale a 300 abdalais Com mini-usis no teu bairro a fazerem drive-by Tem um género de se calcular e boa cal pra mooc Dei umas pingas no meu pai Só pra ele saber que já não sou puta Escuto que os blates rolam por aí É estúpido a maneira como fake e séries E vejam o Tony Fuck, Lance Lott e vivo o Smokey Joe Mangoleiro G.I. Joe O homem que sempre viajou através do tempo Como o Michael J. Fox e no futuro vi toda a gente a vibrar com o Lance Lott Yeah, Lance Lott Lance Lott No fundo é só música, competição saudável One love pra toda a gente, colegas de profissão MCs